Cálpebra Plana, aula 2. Falando de áreas, vamos lá, nosso primeiro vídeo, primeira parte do cálculo de áreas. Bora lá? Vamos lá, nessa aula a gente vai resolver três exercícios envolvendo, três problemas envolvendo áreas de figuras planas. Eu convido você a desejar, assistir o meu canal, a ver os vídeos que eu tenho à exposição, e não esqueça de curtir e se inscrever, se puder. Vamos embora? Bora lá. Tá aí, primeiro exercício. Ele fala o seguinte, uma caixa contém 12 cerâmicas, de 40 por 40, sabendo que uma quadra tem 480 metros e será revestida. Quantas caixas de cerâmica serão necessárias? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer, nós temos, então, um terreno de 480 metros, beleza? 480 metros quadrados, em que a gente vai colocar lajotas aqui dentro, lajotinhas, que tem. Cada lajota nossa tem 40 por 40 centímetros. 40 por 40. Bem, só detalhe. Eu não quero saber quantas lajotas, eu quero saber quantas caixas. Nas caixas, nós temos o quê? Nas caixas, nós temos 12 cerâmicas. Temos 12, é o total. Então, vamos lá. Um detalhe bem clássico desse exercício, que nós temos aqui a lajota com 40 centímetros e a área com 480. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que trabalhar com a mesma unidade. Nesse caso aqui, eu vou pegar a nossa amiga, nosso amigo centímetro, eu vou transformar em área. Em vez de 40 centímetros, eu vou colocar 0,40 metros. que é assim que basicamente é o metro. Eu volto duas casas e já estou no metro, que é a unidade praticamente padrão quando a gente trabalha. Está aqui. Então, é 40 por 40. Então, quando a gente vai calcular essa calçada, dessa lajota, ela tem 0,40 por 0,40. E aí, a gente vai fazer a conta. Vamos lá. 4 vezes 4 são 16. 1, 0, 2, 0, 1.600. Como você tem duas, quatro casas atrás da vírgula, uma, duas, três, quatro. Eu tenho 0,16. Isso. Em cada lajota. Beleza? Então, está bom. Mas eu quero saber quantas caixas. Só que cada caixa tem 12. Então, eu vou pegar o 0,16. Correto? E vou multiplicar por 12. Se eu multiplicar 0,16 por 12, eu vou enxergar aqui 192. Ok? Eu multipliquei 16 vezes 2, 192. E aqui eu tenho duas casas atrás da vírgula. 1,2. Ou seja, eu tenho 1,92 metros quadrados. Agora, a gente vai finalizar o exercício. Como assim? Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que pegar 480 metros e vou dividir pela quantidade de caixa. Quanto tem em cada caixa? 1,92. E a gente vai usar o seguinte artifício. Aqui eu tenho duas casas atrás da vírgula. Eu vou acrescentar dois zeros aqui. Beleza? Vou cortar aqui. 192 vezes 4, que chega perto do 480, é 2. Então, vai dar 2,2,4. 2,2,9,18. Dá 384. Vamos dividir. Dá 96. Vai sobrar. Correto? Baixo um zero. Do 192 vezes 5, dá 960. Vai restar zero. E eu desço um zerão. E qual número que multiplicado por 192 dá zero? É o zero mesmo. Resposta do nosso exercício 250 caixas. Vamos lá. Próximo exercício. E aí? Sabe que o raio da Terra... O raio da Terra é aproximadamente de 6.400 quilômetros. Qual o comprimento da linha do Equador? Então, interessante esse exercício. Então, a linha do Equador é uma linha que corta. Sai em volta da Terra, né? Beleza? Tem como calcular essa. Beleza? E pela forma. Qual é a fórmula que eu faço? Eu vou lá. Vamos usar lá. O comprimento é igual a duas vezes o π vezes o raio. Esse aqui, na realidade, é o cálculo do comprimento da circunferência, que é objeto do nosso exercício. Eu quero saber qual é o comprimento da linha do Equador. Correto? A gente está falando em volta. Então, nós estamos falando do comprimento da circunferência. Então, eu vou pegar aqui o 2. O π vale 3,14. Correto? E nós temos o raio, que vale 6.400. Bora lá. Vamos tentar facilitar a nossa vida. 2 vezes 6.400 dá 12.800. 12.800 vezes 3,14. Ok? Então, vamos lá. 12.800. Agora, vamos fazer a conta. Vezes 3,14. Você que não lembra dessa conta, vem comigo e nós vamos tentar resolver. Ela lá. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 2, 8 com 3 são 11. 4 vezes 1, 4 com 5. Sinalzinho demais aqui. Bora continuar a conta. Vamos lá. Então, vamos lá. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1. Vamos multiplicar pelo 3. Vamos acrescentar 3 maisinho aqui. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, são 24. 3 vezes 2, 6 com 2, são 8. E 3 vezes 1, 3. Vamos somar todo mundo agora. 0, 0, 2, 9. 5 com 2, 7. 7 com 4, são 11. 10. Está aí. 40. Está aí esses valores. Agora, vou pensar quantas casas eu tenho atrás da vírgula. São 2 casas. Eu volto 2 casas aqui e eu tenho o resultado. O comprimento da linha do Equador é 40 mil. 192. Agora, a gente vai olhar a unidade. E aqui é quilômetros. 40 mil quilômetros. É o comprimento da linha do Equador. Bora para mais um. Exercício 3. Ele diz assim. Determine o valor da coroa circular. Interessante esse problema, que na realidade nós temos dois círculos. Nós temos um círculo maior. que se você olhar aqui, ele tem 16 centímetros. Ok? E temos um menor que está dentro, que é o pinorzinho. Que mede 9 centímetros. Beleza? De raio. Então, o que eu quero? Como eu quero a coroa circular, eu quero, na realidade, que a minha pergunta é o seguinte. Quanto eu tenho aqui dentro, só nessa parte pintada? Beleza? Então, eu pego o círculo inteiro. Então, aí eu teria que fazer a área do círculo. A área do círculo é πr². Ok? πr². Só que eu vou calcular duas áreas. Vou calcular o maior, que seria... Aqui vai ser 3,14, né? vezes o raio, que seria 16 ao quadrado. E aí vou tirar da área menor. Tá bom? Aqui a área menor seria a do 9 ao quadrado. Beleza? Então, aqui a conta ficaria 3,14 vezes 16 ao quadrado. 3,16, 36, aqui dá 256, se eu não me engano. Beleza? E 3 ao quadrado, vezes 9 ao quadrado, dá 81. Você vê, aí você vai fazer essa conta, correto, dos dois, e vai diminuir. E vai dar o resultado. Ou você poderia calcular para essa outra fórmula aqui, tá bom? Que é da coroa circular, que dá na mesma. Eu pego o π vezes a diferença dos raios. Do raiozão, do raiozinho. E aí eu tenho 3,14. Vamos lá. O raiozão vai ser 16 ao quadrado. Notem que eu estou quase fazendo a mesma coisa aqui. 16 ao quadrado menos o raio, que seria 9 ao quadrado. Tá? 3,14 vezes... Bora. 16 vezes 16, 256. Menos 81. Tudo isso, o resultado disso, eu vou multiplicar por 3,14. Bora lá, então. Então, 256. Menos 81. Vai dar 5. Aqui vai dar 1. 15, 7, 175. Vamos lá. Agora, a gente vai multiplicar 175 vezes 3,14. Eu vou abrir a conta aqui do ladinho para a gente poder ver. Tá bom? 175 vezes 3,14. Tá? Bora. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 7, 28, com 2, 30. 4 vezes 1, 4, com 3, são 7. 1 maisinho. Multiplicar por 1 é repetir, né? O 5, o 7, 1. Vamos lá. O segundo maisinho. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7, 21, com 2, 22. 3 vezes 1, 3, com 2, são 5. Bora lá. 5, 5, 14, 19. Aqui, 2, 3, 4, 5. Beleza? Quantas casas atrás da vírgula 2? 549,50. Está aí o nosso resultado. 549,50. Beleza? Centímetros quadrados. Esse é o resultado da coroa circular. Se você fizesse separado, esses dois também dariam o mesmo valor. Beleza? É isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo. Fui! E aí Vamos lá.